Uma mulher de 65 anos foi resgatada com vida do meio dos escombros da própria casa em Caveso, no norte de Itália. As equipas de resgate encontraram-na mais de 10 horas depois do sismo ter ocorrido. A mulher, que já não ia à casa desde o abalo da semana passada, tinha regressado apenas para recuperar alguns objetos pessoais. Ficou presa debaixo dos escombros e sobreviveu porque o móvel que caiu acabou por lhe servir de proteção. Menos sorte teve um trabalhador desta fábrica. A estrutura desabou e o homem acabou por morrer soterrado. É a 17ª vítima mortal do sismo de 5,9 graus na escala de Richter que atingiu a região de Emília-Romana. Nesta fábrica já tinham sido resgatados outros três corpos sem vida. Os colegas de trabalho lamentam a morte deste homem e, nesta altura, nem pensam em regressar à fábrica. Nem sequer acreditam que sejam forçados a trabalhar até que esteja tudo em segurança. Centenas de edifícios ficaram muito destruídos. As estruturas já tinham sido danificadas no primeiro abalo há pouco mais de uma semana. Desta vez não resistiram. Entretanto, as cidades da região estão desertas. Quem vive aqui foi obrigado a deixar para trás a própria casa ou o que resta dela. A maioria dos desalojados, num total de 14 mil pessoas nos dois sismos, está instalada provisoriamente nas tendas de campanha, sem ter a certeza de quando a vida vai regressar à normalidade.